Música Mano, eu vivo do meu jeito Do meu bolso, sempre chego Olho bem, cada esquerda Não bate com a medina Pega, eu não coloco o queque Double cup, cor de gelo Papo e cima do domingo Braco, gano na esquina Mano, eu vivo do meu jeito Do meu bolso, sempre chego Olho bem, cada esquerda Não bate com a medina Pega, eu não coloco o queque Double cup, cor de gelo Pulei, se puder tudo merda Para as noites sem som Tô sonhando acordar Seguindo com o meu plano Acelerando e não para Quero jana de fato Tô no corde das notas Sei que o mundo dá volta Luz menor na revolta Olha quem tá de volta Espancando na estreca Eu tava na bad Vou ler um beco Agora eu tô moleque Eles não entendem Se eu sou supremo Empilhando o rec Se eu tô sempre à frente Liga do M.E.R. Toda noite ou can Eu me sinto tão bem Por aqui tudo ok Já é pra minha beca Ela pede replicas Se for do jeito Sou real, vou ser fake Sério, eu não de nada Joga que eu coloco na ciceira Mano, eu vivo do meu jeito Meu bolso sempre cheio Vou ler um can, cabelo esquerdo Não bate com a medina Pega, eu não coloco o queque Tô bocado, cor de gelo Pra polícia, meu dedo do meu jeito Trave com a mão na esquina Quando eu vivo do meu jeito Meu bolso sempre cheio Vou ler um can, cabelo esquerdo Não bate com a medina Pega, eu não coloco o fake Dou bocado, cor de gelo Pra polícia, meu dedo do meu jeito Trave com a mão na esquina Não bate com a mão na esquina